É sério, eu vi os caras gritando. Oi, assim é? Boa tarde pessoal, convidar quem tiver agora disponível, pode ver aqui o palco empreendedorismo, vamos falar um pouquinho com vocês, contar as bobagens, de repente vale a pena aí ficar uns 10 minutos escutando as bobagens que eu vou falar aqui. Bem, boa tarde a todos, ou já é boa tarde, não sei, para mim é bom dia ainda, mas de qualquer forma, está bom o som aí? Está bom, né? Legal estar falando aqui com vocês, é muito gratificante estar aqui na Campus Party Brasília, é a segunda maior feira da Campus Party do mundo, perdendo só para São Paulo. Agradecer aqui os amigos que vieram aqui para fazer uma presencinha, porque senão fica difícil, só umas quatro, cinco pessoas olhando. Mas vamos lá, a gente tinha até pouco tempo atrás 57 inscritos, só que as pessoas se perdem, demoram para chegar, então eu vou começando e a gente vai dando tom. Tem uns slides aqui que eu vou passar para vocês, mas ele é só indicativo, assim, a gente pode mudar e pivotar esse tema da maneira como vocês acharem melhor, tá? Mas, basicamente, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Primeiro, quem sou eu, porque esse careca feio está aqui falando, de onde ele veio, quem ele é, o que é empreender, isso aí é uma coisa que é bastante complicado a gente dizer, a gente explicar, mas vamos tentar. Depois, um overview bem rápido do mercado, do que tange, assim, a fintechs, a startups, a datatechs, regatechs e por aí as techs todas da vida. Serviços financeiros, é um pedacinho pequenininho para dizer o que os bancos podem fazer pelos empreendedores e como que nós, do BRB, conseguimos fazer, chegar até vocês, isso aí. E, no final, uma conclusão com discussões e perguntas. Aí eu vou combinar o seguinte com vocês, tá? Sintam-se à vontade, para, se quiser que eu adiante a conversa, para no final a gente bater papo, é ótimo, adoro bater papo, adoro falar e conversar. Eu tenho uma hora, parece muito, mas se deixar eu falo duas horas e meia aqui, tranquilamente, só não vou falar três horas, porque senão a fome bate e eu não consigo segurar. Mas, quem sou eu? Bem, meu nome é Marcos Aurélio Schwanz, o sobrenome parece um xingamento, né? Porque é bem estranho, Schwanz. E, na realidade, é um xingamento, no final das contas, lá na Alemanha. Sou descendente de Pomeranos. Pomeranos são os alemães que ficaram bravos com os alemães e foram criar a terra deles lá. Barrista pra caramba. Não falo uma palavra em alemão, então não adianta querer achar que alguém é mais espertinho em querer falar comigo, eu não vou saber. Inclusive, quando eu entrei a primeira vez na Alemanha e fiz a imigração, o cara olhou meu passaporte e danou a falar de alemão comigo. Eu não tinha a menor ideia que ele estava falando, é o only English, please. O cara me olhou com a cara de reprovação. Como que você não fala essa língua tão fácil? É brincadeira o troço. Mas eu sou conhecido por Aurélio Gaúcho. Fora as piadinhas, tá? Aurélio Gaúcho é porque eu sou gaúcho, né? Vim do Rio Grande do Sul pra cá. E aqui agora, hoje, especificamente no palco, eu estou me sentindo em casa, porque olha o frio que está esse lugar. Pelo amor de dadá. Até o Atila que estava falando que acontecem algumas coisas quando eu estou com frio, mas não posso falar pra vocês, não. Mas olha só, eu tenho uma crença na minha vida, desde que eu nasci, há muito tempo atrás, hoje eu tenho 45 anos, com, parecendo 50, né? Mas eu nasci no Rio Grande do Sul, como eu falei. O final do buraco do Rio Grande do Sul, lá no Escafundal do Juda. Eu não tinha luz elétrica em casa. Não tinha televisão do Sul. Em Pelotas. E fiquei lá por muito tempo. Eu sabia que alguém ia fazer piadinha. E fiquei lá por muito tempo até ser transferido pra Brasília em 1997. Bem, o que isso tem a ver com vocês aqui, com quem saca de tecnologia, com quem está querendo empreender? Bem, a nossa vida, ela é feita por esforços. A gente tem que trocar o nosso esforço por alguma coisa. A gente tem que estar sempre preparado para melhorar as condições que nos cercam. Foi basicamente o que eu fiz. Pra eu conseguir, seria cômico se não fosse trágico, mas pra eu conseguir ser transferido pra Brasília, aqui era uma vaga do Exército de Informática. Na época, estava começando, o Exército estava começando a ter essas vagas de Informática e eu teria a possibilidade de ficar mais quatro anos no Exército. E eu, para vir pra cá, eu tinha que saber Informática. O que era saber Informática em 1997? Abrir o computador, digitar no Word, fazer uns GIFs animados, umas coisinhas. Isso aí era saber Informática naquela época. E eu não sabia nada disso aí. Eu não tinha ideia de como que ligava uma máquina. Mas o que eu fiz? Muito esperto, né? Todo brasileiro tem aquele fundinho de esperto. Tinha um primo meu que tinha uma escola de Informática. Eu fui lá e comprei três diplominhas. Introdução ao Word, não sei das quantas. Introdução ao microcomputador. Três diplominhas entreguei no Exército, sob pena de ser preso e vim transferido pra Brasília para ser técnico de computador do Ministério do Exército. Olha só que loucura. Primeiro dia meu do Exército, não sei se alguém já serviu, mas basicamente ela funciona... Eita poxa. Funciona muito simples. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É simples assim. E eu cheguei, o coronel lá da época, pegou e olhou pra minha cara assim, seja bem-vindo, tenente. Olhou pro lado assim, tinha uma pilha maior do que esse púlpito aqui, ó. de documentos. Pode começar hoje, tá? E eu falei, sim, senhor, coronel. Aí pode começar hoje, eu olhei pra trás, tinha um cabo, velho, lá. Eu falei, cabo, me ajuda aqui, cara. Você ajuda como, tenente? Como que eu digito esse troço aqui? Isso é, você liga o computador, pega o documento, vai lá e digita. Aí eu falei, ah, legal, como liga a máquina? Ele falou, não, o senhor tá de sacanagem. Eu falei, tô não? Mas o senhor tá numa essa vaga aqui, não sei quantas pessoas do Brasil querem estar nessa vaga, você tá aqui, você não sabe. Eu falei, não sei, cala a boca. E me ajuda. E o cara me ajudou, cara. Ele ficou, eu fiz um internato com ele de uns seis meses, aprendendo como digitar coisa no Word. Que era um contrassenso absurdo, porque alguém digitava aquela porcaria, que ia pra um lugar, que tinha um bando de coronel, que assinava, aí depois eu digitava de novo. Olha que loucura. Aí depois demorou, assim, uns quatro meses pra entender e sugerir que aquilo viesse digital, né? Que era mais fácil. Mas esse cara ajudou e mudou a minha vida, porque ele me ensinou como ligar o computador. E a partir dali, eu me virei. A partir dali, isso em 97, eu me virei. E a época eu tinha um probleminha com álcool, assim, eu era muito viciado. Então, eu bebia um litro de pinga por dia. E eu tinha que dar um jeito de parar de beber. E aí, o que eu fiz? Me enfurnei num notebook, que era um troço do tamanho daquela mesa de som ali, naquela época, né? Pesava uns 40 quilos o troço. Levei pra casa, eu tinha oportunidade. Assinei lá um monte de documento, levava pra casa e conectava lá na UOL, redezinha de 33 Kbps e por aí vai. E eu aprendi, então, a mexer com o computador. Olha só que loucura. Hoje, eu sou superintendente de infraestrutura do Banco de Brasília. Pode não parecer muito, mas assim, o Banco de Brasília é um banco pequeno, tá? Mas qualquer banco, por menor que seja, é maior do que qualquer ministério da parte de tecnologia. Porque tecnologia pra gente é o core. Tecnologia pra gente é o que move as nossas ações. E vocês vão entender isso mais pra frente. Depois que eu comecei a mexer com tecnologia, eu saí do exército. Tinha um conhecimento bastante amplo, fui trabalhar como DBA na Anatel. Database Administrator. Já tinha dado um pulo, imagina só. E eu só trabalhava com SQL Server. E lá na Oracle, lá no... Perdão, lá na Anatel, era Oracle. Aí a primeira coisa que o chefe de sessão falou, Sabe mexer com Oracle? Eu falei, sei. Sabia porra nenhuma. Mas me virei e aprendi. Saí de lá, fui trabalhar no Banco do Brasil, com desenvolvimento web. Como analista sênior. Depois, na Caixa Capitalização, como analista sênior, também fazendo um bando de coisa que eu não tinha ideia do que era. Mas eu sempre ia lá e me virava. Porque eu aprendi que, se eu não sei uma coisa, alguém sabe aquele troço. Então, eu posso ir atrás, posso ler, posso fazer o que eu precisar fazer pra poder chegar aos pés. De quem sabe, né? E eu acredito numa coisa muito simples. Estou travando tudo aqui. Que nada que é feito por amor é pequeno. Ou seja, se eu tenho a capacidade de estudar, de passar horas, pra fazer alguma coisa, e eu faço aquilo com amor, por menor que seja, aquilo vai reverter, vai reverberar e vai ser bom pra mim e pra quem me cerca. Mas que raios que é empreendedorismo? Bem, empreender, acho que todo mundo sabe, né? Eu fazer, eu ser um empresário, né? Fazer uma empresa. Não é só isso. A empresa, na realidade, ela é só o que aparece pra sociedade. Mas empreender, basicamente, é achar soluções pra problemas que a gente tem na nossa vida. Não é? Então, se eu tenho um problema, consigo achar uma solução? Eu estou empreendendo. Ah, mas empreendedor, por que esse cara de banco tá falando de empreendedorismo? Porque, olha, dentro de um banco não tem espaço pra empreender, né? Tem sim, galera. Qualquer empresa, hoje, que tem o mínimo de capacidade pra crescer e sobreviver no mercado, ela tem que ter espaço pra empreendedorismo. E empreendedorismo, o que que é? Você transformar oportunidades, você transformar coisas que, a priori, são um problema numa solução. Porque as pessoas, geralmente, tendem a entender que os problemas têm uma área pra resolver o problema, né? Então, servidor público, eu não sou servidor público, né? Porque sabe que o trabalho do Banco de Brasília não é servidor público e não é empregado. Ele é um empregado público. Ele tem tudo de ruim da CLT e tudo de ruim da Lei 8.112. É a pior coisa do mundo, porque... Mas é o que a gente tem pra hoje. Eu estou no banco há 13 anos. E lá nessa superinterência há 6 anos. Então, já tem um tempinho lá. O que que é empreendedor? Para mim, minha definição, tá? Baseada num monte de outras definições que a gente vê por aí, é uma soma de sonhos, metas, ação, vezes esforço ao quadrado. Porque a gente tem que se esforçar muito, a gente tem que se dedicar demais. Se a gente não tiver coragem para botar as coisas que a gente pensa no mundo real, não adianta nada. Um sonho sem ação, o que que ele é? Só sonho. A gente não consegue fazer ele ir para o mercado. Tem uma regrinha, né? Que parece que a cada ideia que você tem, uma ideia, se ela tem uma ideia aqui que vai ser legal, tem mais 5 pessoas do mundo que tem a mesma ideia no mesmo tempo, e a diferença qual que é? Quem vai colocá-la em prática? Quem vai conseguir botar aquela ideia em prática? Então, galera, qualquer coisa que vocês quiserem para empreender, tem que ter a tal da ação. Se não tiver a ação, não adianta. E como é que eu chego a ver essa ação? Como é que eu consigo enxergar se aquilo ali... Senta aí, Fernando. Como é que eu consigo enxergar se aquela minha ideia é boa? Claro, tem um monte de fórmulas, um monte de coisas que nos ajudam hoje mais modernamente para conseguir entender se aquela ideia realmente vai virar ou não. Mas o empreendedor, ele tem uma coisa que é importante. Aqui eu citando Schopenhauer, olha que coisa linda, hein? Schopenhauer. Até difícil de falar o nome do cara, né? Mas é tipo empreendedorismo. É também uma palavra meio ruim de falar. Empreendedorismo alemão, vocês não têm ideia como é que é, né? Sei lá, eu não consegui. É pior que em inglês. Entrepreneurship. Mas ele falava que a tarefa, nossa tarefa não é ver aquilo que ninguém viu. Porque todo mundo vê tudo, né? Mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Isso é empreender. Se eu tenho um problema que eu estou vendo que eu consigo desenhar uma solução e eu conseguir botar em prática e começar a fazer aquilo, eu acho que já é o primeiro passo de empreendedorismo. A gente conseguir botar em prática aquelas coisas que a gente pensa. Ficar esperto na hora aqui, porque senão a gente se perde, né? Então, empreender é preciso. Todo mundo sabe que o Brasil não passa numa... não está numa situação muito boa de empregos, né? A gente está complicado. Complicado. Hoje mesmo, lá na Ceilândia, teve uma fila de 2 mil pessoas que ficaram 48 horas em uma fila para poder ter uma vaga no emprego do mercado lá de Ceilândia. Imagina só. 48 horas em uma fila para ficar lá. Por quê? Essas 14 milhões de desempregados do Brasil, o emprego formal está muito difícil. O que as pessoas naturalmente fazem quando não conseguem emprego formal? Se vira. Dá um jeito. Então, dá um jeito como? Tem um jeito ruim, né? Que o pessoal tenta aí fazer, que às vezes não dá certo, que é roubar. E no final das contas vai preso. Não tem jeito. Vida do crime sempre vai levar o cara embora. Ou senão o cara vai empreender. E olha só que números legais. O Brasil tem hoje, por volta de 209 milhões de habitantes. E temos 20 e 5... Aliás, perdão. 52 milhões de empreendedores. Isso somando tudo. Microempreendedor individual, o cara que vende balinha na esquina. Tem tudo aqui no meio. Mas isso é um número tão importante para a gente, porque essa galera aqui, ela é responsável por 50% dos empregos do Brasil. A gente pensa assim, ah, mas a Vale do Rio Doce, a Embratel, a não sei o quê. É muito legal. Essa galera realmente, ela injeta um dinheiro na economia muito interessante. Mas, comparativamente, eles têm muito menor entrega de empregos formais para o cidadão, que é o que realmente interessa. E sem falar que algumas prescrições, algumas necessidades de empresas muito grandes, eles não conseguem. Não conseguem botar a gente para dentro por uma série de questões formais. Já o tiozinho da esquina, que abre uma padaria, ele consegue contratar a gente de maneira muito mais rápida. E, cara, é difícil empreender no Brasil, né? Imagina só, tem aqueles estudos que mostram que no primeiro ano de formação das empresas, mais de 60% das empresas que são formadas morrem. Imagina só que coisa horrível. Por quê? Uma série de fatores sociais, econômicos e por aí vai. Depois a gente vai entender como que a gente do BRB pode ajudar nesse início, tá? Porque é bem importante. Bem, empreender. O que é empreendedor? Ele basicamente troca o seu tempo, né? Como qualquer outra coisa na vida. Se eu sou um empregado, no caso eu sou empregado público, eu troco o meu tempo pelo meu salário, né? Eu troco o que eu sei fazer pelo que eu, efetivamente, vou ganhar alguma coisa. Isso é o tal do emprego. Mas não precisa ser emprego. Eu posso ser empregado sem estar empregado. Eu posso trocar o meu tempo por um projeto, por uma ação, por alguma coisa que vale a pena para o mundo, né? Ele busca soluções de problemas. Eu já falei para vocês que se tem um problema e o cara está buscando soluções, invariavelmente ele vai empreender. Se ele vai conseguir botar em prática ou não, já é outra coisa, tá? E aí a gente pode até ver como que coloca em prática esse troço aí. Ah, lá no início eu falei, esqueci de falar, eu trabalho, atuo também com o mentoring de algumas empresas, etc, 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 dando toques e mostrando como é que esses caras conseguem sair do outro lado. E, cara, esforço, né? Esforço e esforço não adianta. Não tem jeito. Então, até agora, a gente sabe, né? Que o cara tem que ter um sonho, tem que ter uma meta, tem que colocar em ação e tem esforço. E a coragem para colocar isso aí funcionando, né? Crise. A gente falou agora, o Brasil está em uma situação muito complicada. Já não é de hoje, nos últimos 20 anos, a gente está passando por situações econômicas e sociais bastante complicadas. Isso gera problema, caos e confusão. na mente do empreendedor, como é que ele vê o caos, o problema, a crise? Esse cara enxerga isso aí como uma oportunidade. E se ele conseguir ver essa oportunidade, entender que ele consegue fazer uma solução para alguma coisa que tem crise, esse cara está empreendendo. Tanto dentro das empresas como no mundo afora. Todas as soluções mais modernas que a gente vê no mundo, com exceção da Apple, e eu vou explicar porquê, elas nasceram de uma necessidade. Então, o Facebook, por exemplo, bem, um exemplo muito simples. O Facebook, na época, já tinha algumas redes sociais que faziam trocas, etc, etc, etc. O que o Facebook fez? Ele simplesmente consolidou as melhores práticas de coisas que ele via como um problema e trouxe uma solução que hoje é essa potência que a gente conhece aí. Por que eu falei que a Apple não é, não nasceu de uma crise ou para resolver um problema? Na realidade, eles criaram um problema para resolver. Olha que coisa linda. É tão sensacional o que Steve Jobs fez que ele idealizou uma coisa que ainda não precisava, que ainda não tinha necessidade. Então, quando ele criou o tal do iPhone, a gente não tinha uma necessidade de ter um iPhone, pelo menos não sabia. Esse cara era muito bom para imaginar o que a gente precisava ter no futuro e conseguiu. O cara é gênio para caramba. Empreender. Tendo oportunidade e necessidade. Você se lembra que eu falei que 60% das empresas no Brasil acabam no primeiro ano? Como a gente tem, é uma consequência, como a gente tem um problema muito grande social, político, econômico, etc, 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 etc. Muitas pessoas perdem os seus empregos formais e aí, para se virar, ele monta uma empresa ou ele dá um jeito de começar a empreender. Isso que a gente fala de empreendedorismo por necessidade. O cara tem que fazer aquilo. Se ele não fizer aquilo, ele vai morrer de fome. E é a realidade. Ele vai morrer de fome. Então, se ele começa a empreender por necessidade, sem pensar nas suas ações, sem conseguir estabelecer um plano de metas, sem desenhar qual que é a área que ele vai ocupar, se ele não consegue fazer uma busca, por exemplo, em Brasília, é muito simples. Em Brasília, a gente tem uma capacidade de empreender aqui muito mais facilitada que em outros lugares. Por quê? Se eu quiser testar se a minha ideia é válida ou não, como é que eu faço lá no Ceará, por exemplo? É muito difícil, porque eu tenho que falar com um monte de gente em tudo quanto é região. Eventualmente, algumas regiões do Ceará são diferentes culturamente do que outras. socialmente, etc, etc, etc. Brasília é tudo mais ou menos parecido. Em que pese temos alguns lugares que não são tão bons assim do ponto de vista econômico, mas o pensamento das pessoas é muito próximo. Por quê? Todo mundo veio de fora, basicamente, e agora está tendo a primeira geração brasileira em 100%, mas esses caras pensam muito parecido. E tem um estudinho de marketing que fala que se eu falar com... É 1%, né, Atila? É 1% da população de uma região, eu consigo entender o que aquela população de modo geral pensa. Em Brasília, isso dá mais ou menos 200 pessoas. Imagina como é simples. Eu posso criar um formulário Google Forms, que é livre, aberto e muito simples de mexer, espalhar para os meus amigos, pedir para cada um passar para os seus amigos e por aí vai. Com 200 perguntinhas, eu consigo testar se a minha ideia é viável em Brasília. Então, é muito mais simples do que em outro lugar. Tipo o Rio Grande do Sul que tem aqueles buracos lá que não tem nem internet, não tem telefone, não tem luz, não tem nada. E morro de frio. Que frio desgramado. Deus do livro. Depois eu falo quanto eu passei de frio no exército lá, imagina só. Tudo que tinha de pior era o Aurélio que fazia. Porque eu era grosso, não sabia muito das coisas. Então, chegava o coronel, o capitão, esse povo mandava fazer as coisas, eu fazia, cara. Então, tinha... Tem algumas coisas e não esquece nunca, né? De tão gravada na nossa mente que fica. Eu era oficial da TULEDEF. TULEDEF é um acrônimo de turma de levantamento e destruição de engenhos falhados. Que desgraça é isso? É simples. Já viram no filme quando o cara solta um morteiro? Que tem um tubo, o cara solta o troço. E aquele troço sai, se uma bomba sai e cai em algum lugar, explode. Alguns não explode. Quando não explode, o que acontece? Imagina só quem vai. O cara da TULEDEF. Ele vai lá, onde é que não explodiu aquela porcaria, chega com todo o cuidado do mundo, porque pode pisar forte, pode explodir, porque às vezes só falta um pedacinho ali para dar a detonação. E eu fazia isso, galera. Imagina só. Eu pegava uma colherzinha, chegava perto daquela porcaria e ficava lá tirando assim, fazendo um buraquinho para poder botar petardos. trinitrotolueno, que são PNT, botava perto daquele troço, ligava e ó, corria, porque aquela porcaria quando explodia, era um raio de uns 30, 40 metros, dependendo do tamanho. Então, era oficial da TULEDEF. Outro nomezinho que eu não esqueço nunca, que não serve para absolutamente nada na minha vida, mas a nossa mente é engraçada, chama, era uma crônica também, Barar Futebol Clube. O que é isso? É o processo mnemônico para botão da alavanca de retenção do anel roscado de fixação do cano. Por esse nome deve ser uma coisa massa, né? É um parafusinho tão pequenininho que a gente vivia perdendo aquela porcaria. Ele basicamente fixa o cano do fuzil. Olha que loucura, né? Momento nada a ver aqui para vocês. Eu não sei porque a gente lembra desse troço e esquece coisa que a gente precisava saber, né? Porque às vezes ontem a minha filha chegou assim Pai, como é que fala prato em inglês? Google. Que é uma facilidade que a gente tem hoje, né? Prato em inglês. E a gente esquece porque tem bobagem que está na nossa mente a minha mente é o meu a minha memória é curta, né? A memória é curtinha. E tem um empreendedor de oportunidade. Aí sim, galera. Esse cara da oportunidade está com tudo porque esse cara sabe o que ele quer ele fez o estudo de mercado esse cara desenhou as personas todo mundo sabe o que é personas? Todo mundo sabe, né? Obviamente vocês podiam estar aqui no meu lugar muito melhor do que eu mas esse cara estudou as personas que ele quer atender esse cara conseguiu ver quando é o ROI da empresa dele se ele quer abrir uma empresa obrigado, hein? Já está ruim de falar com esse frio imagina com barulho esse cara já conseguiu desenhar o ROI esse cara sabe quando é o Break Even esse cara conseguiu ver que a empresa dele nos próximos 4 anos vai estar bombando esse cara é oportunidade ele usa oportunidade para poder empreender eu conheço várias pessoas que fizeram isso e fizeram muito bem na realidade hoje esse aqui hoje esse palquinho que a gente está conversando aqui eu estou fazendo o pré-show do Bruce Dixon que o Bruce Dixon vai estar à noite falando de empreendedorismo estou abrindo o show para ele olha que lindo ele não sabe ainda mas queria que ele soubesse então o cara da necessidade ele consegue botar as melhores práticas cria canvas esse cara consegue desenhar qual a jornada do produto dele junto do usuário como é que o cliente vai conseguir enxergar aquilo lá então esse cara está no estado da arte e quiseram eu que todo mundo fosse dessa forma mas infelizmente no Brasil a gente não consegue porque muita gente além de ter que empreender por oportunidade por necessidade quando ele vem a oportunidade às vezes ele não consegue chegar até o ponto final porque falta para ele educação formal falta para ele mecanismos que possam ajudá-lo e a gente vai falar um pouquinho agora de quem pode ajudar essa galera que está no início também no mercado bem vocês sabem melhor que eu mas eu vou citar alguns exemplinhos aqui que são os 6Ds da transformação digital que raio que é transformação digital quem não sabe eu acho que todo mundo aqui sabe mas olha só transformação digital é de uma maneira simples melhorar processo muito simples vocês dizem eu li um paper que falava que transformação digital é trocar tudo que o homem faz pela máquina não é tão simples assim isso não é tão corriqueiro dessa forma os 6Ds são o que digitalização decepção disrupção desmaterialização desmonetização e democratização sendo bastante sucinto em cada um desses Ds aqui quem escreveu esse troço foi o Peter Diamonds olha isso sempre fala em inglês Peter Diamonds ele é um russo o grego sei lá onde é que esse cara veio que mora nos Estados Unidos e criou junto com mais dois malucos é a como é que é lá Atila University Singularity University que é sensacional esse troço funciona dentro do Google Google com a NASA e esses caras criaram uma universidade que não é uma universidade formal mas ela busca soluções para o mundo lá no início para quem chegou agora eu falei o seguinte nada que é feito por amor é pequeno porque se eu faço uma coisa por amor eu consigo expandir aquilo e fazer um benzinho ali para quem me cerca e a cloria acaba pode virar uma corrente do bem e dessa forma eu sou um agente de transformação do bem onde eu estou mas esses caras pensaram muito e eles falaram cara o futuro é o futuro de abundância o futuro não é o futuro que a gente tem hoje que é tudo muito ruim cheio de guerra cheio de não sei o que e depressão e economia morrendo e por aí vai as pessoas morrendo de fome o futuro é o futuro de abundância e esses caras tem muita razão quando eles escreveram alguns livros um deles é oportunidades exponenciais e o outro é organizações exponenciais quem não leu eu sugiro que leia porque é muito 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 interessante mas o que eles falaram olha digitalização as coisas que existem no mundo tendem a ser digitalizadas né por que eu venho de uma época que como eu falei não tinha luz elétrica em casa então para mim era muito abstrato falar que um ipad teria minha agenda telefônica aliás o que era telefone na época não tinha né aqueles troços quem tinha pagava dinheiro lá era o dedinho assim etc etc então as coisas tendem a ser digitalizadas e isso facilita pra caramba muita coisa quando ocorre a digitalização e a pessoa acha que a coisa dela vai bombar no iniciozinho não é não bomba é muito difícil a coisa bombar de inicio assim ó vid 99 táxi vid netflix vid trocentos milhões de exemplos que a gente pode citar de empresas que a gente considera empresas exponenciais elas no inicio tiveram um crescimento muito tímido mas por que o futuro do mundo é exponencial então ela começa de maneira muito simples diferente de uma empresa eu vou abrir uma empresa que sei lá que vende pão tá a empresa ela segue um crescimento linear e eu consigo saber que no mês que vem eu vou ganhar o que eu ganhei hoje mais 10% ou mais 5% tanto faz eu consigo prever o fluxo de caixa de uma maneira muito rápida porque as coisas vão acontecendo de maneira como vão acontecendo não tem muita inovação no que eu tô fazendo mas uma empresa exponencial ela chega a um ponto que ela quebra a curva e do nada ela estoura arrebenta por exemplo mundo de bancos nubank quem aqui tem cartão do nubank vocês são fãs do nubank não são? todo mundo que tem é fã olha lá que lindo é fã do nubank por que? os caras fizeram certinho o by the book do que se fala de transformação digital os caras desmaterializaram eles digitalizaram aquela coisa passaram por um probleminha logo no início dessa decepção mas depois ele conseguiu quebrar a curva disrupção essa palavra a gente escuta demais hoje ah o cara é disruptivo o cara não sei o que a empresa é disruptiva olha só é muito simples disrupção ela só existe quando alguma coisa acontece que quebra que mata o que tinha antes invariavelmente a gente pensa no netflix netflix começou a vender ou alugar conteúdo pela internet de streaming e tinha lá a tal da blockbuster que era a maior do mundo esses caras eles eram a maior do mundo então não precisavam de netflix esse cara é uma bobagem está pensando em bobagem etc 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 o que que a netflix fez ou o modelo netflix ele quebrou a indústria anterior simplesmente quebrou o pessoal cita o uber como modelo de disrupção minha opinião não é porque ele não quebrou o que tinha antes ele não quebrou os táxis os táxis continuam andando de tudo quanto é jeito eles estão se reinventando estão melhorando as suas capacidades de atendimento e por aí vai mas isso aí a gente pode discutir depois desmaterialização bem digitalizar normalmente a gente entende como alguma coisa que já é desmaterializado realmente mas às vezes eu só pego um processo do jeito que ele está e jogo ele para executar de forma digital desmaterializar é um pouquinho maior que isso eu começo uma coisa de forma digital full digital full app ou mobile first desmonetização é simples se eu tenho um serviço que atende mais pessoas que eu consigo escalar esse troço eu tenho menos custo envolvido e eu consigo diminuir o custo final com isso eu vou desmonetizando algumas coisas a exemplo mais uma vez eu sei que é muito chato falar desses exemplos mas olha só a assinatura mensal hoje de um Netflix ela é muito mais barata do que na época você alugar 3, 4 fitas porque os caras desmaterializaram a indústria e conseguiram de um modelo muito simples baratear seus custos e por aí fica mais baixo para chegar até a população que a gente vai chegar agora no último ponto que é a democratização não adianta nada se eu tendo ou querendo ter uma organização exponencial eu cobrar caro e não democratizar a informação ou não democratizar o meu produto o meu serviço e por aí vai então a democratização é o que? basicamente um produto de qualidade que consiga atender a todos de forma barata é mais ou menos isso aí os que são mais entendidos aí em organizações exponenciais me perdoem como é que a gente pode ou vocês podem é a partir de uma ideia alguém empreende aqui porque eu comecei a falar falar, falar, falar alguém tem uma empresa ou alguém faz algum tipo de empreendimento só você? mais alguém? você também? o cara do Google Glass ali o meu sonho é ter um Google Glass cara meu sonho minha mulher não deixou infelizmente ela não deixou não mas aí só de raiva agora eu tenho um punhado de Guedes legaizinhos lá em casa mas olha só a Campus Party de uma forma geral ela também é um espaço que permite que os empreendedores ou as pessoas que tendem a ter capacidade de empreendimento elas orbitem nesse mercado mas tem alguns outros lugares por exemplo a gente tem o Inovabra do Bradesco que é uma espécie de co-work alguém já foi no Inovabra? você? é um co-work gigante são trocentos mil andares que as empresinhas que são empresinhas que tem um certo futuro ficam lá dentro hibernando e o banco fica lá batendo a cabeça deles para eles conseguirem criar soluções para o banco que lindo né? então a gente tem que ter muito ficar muito esperto porque às vezes isso é uma cilada porque os caras vão lá e pagam um espacinho para você fazer mas na realidade você está trabalhando para eles de forma gratuita porque tem um contratinho lá que eles assinam que tudo que eles fizerem pertence ao Bradesco e eles tem lá um pedacinho da solução que eles criarem isso não é crítica porque muitas empresas conseguem emergir dessa forma e depende do modelo que você quer para você ou para o seu futuro da mesma forma tem o Cubo do Itaú que também é enorme lá eu não sei quantos andares são a Bradesco se eu não me engano são 27 agora esse último espaço que eles abriram tem o Sebrae Labs na realidade o Sebrae Labs é um nome muito maior é um Sebrae desenvolvimento pesquisa um punhão de coisas mas o Sebrae galera ele é referência mundial quando se fala empreendedorismo eles tem todas as melhores práticas dentro das caixinhas com cursos de extrema qualidade pela internet você consegue eu quero abrir um lava jato nada a ver com a operação lava jato quero abrir um lava jato que ele mesmo que lava carro mesmo lá dentro do Sebrae vai ter um conteúdo para vocês com tudo que você tem que saber para abrir um lava jato com plano de negócio com dicas com a legislação porque tem um problema legislação brasileira eu sou advogado agora falei sou advogado não praticante e gaúcho não praticante lá no Brasil a gente tem problema enorme de legislação por quê? invariavelmente temos leis que se contradizem temos problemas burocráticos de abertura de empresas etc 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 além de tudo isso aí tem um problema enorme maior ainda depois que é o nosso problema fiscal o Brasil tem uma carga tributária absurdamente grande que cobra em todas as etapas do setor produtivo não tem o IVA IVA é o imposto de valor agregado que em alguns países tem que é muito simples eu produzo e eu vendo quando eu vendo está lá o IVA está lá o valor que está sendo pago daquele imposto quem já foi para os Estados Unidos para Portugal para a Argentina sabe que isso aí é muito simples está na nota temos o lift do Banco Central por que o lift do Banco Central está aqui em uma palestra de empreendedorismo os caras estão fazendo uma revolução muito legal nos bancos do Brasil vocês devem ter notado que nos últimos anos provavelmente nos últimos três anos o cenário de bancos mudou muito no Brasil a exemplo do Nubank do Neon do Original e por aí outros grandes bancos digitais hoje só são possíveis de existirem porque o Banco Central brasileiro conseguiu abrir as portas para essa galera assim como as fintechs o Banco Central está sendo um grande incentivador de fintechs quem não sabe o que é a fintech é uma startup que mexe com o serviço financeiro geralmente é especializado assim vou mexer com o seguro de carro ele só faz aquilo na vida mas faz bem feito da maneira mais digital possível e por que mais digital possível a gente vai entender mais lá na frente então o lift é o laboratório não sei o que não sei o que não sei o que esqueci cara brincadeira tinha sabe geralmente tem um coisinha assim que você vê o que está escrito embaixo lá embaixo tem as coisas que eu tinha que ler para poder falar para vocês mas o lift é muito interessante o que ele faz ele pega grandes ideias do setor financeiro joga para dentro do ambiente deles e é totalmente aberto ele pode desenvolver aquele troço para todos os bancos para todas as pessoas do Brasil do mundo ou ele simplesmente vai desenvolver eu sou do BRB vou fazer só para mim faz não tem problema e esses caras conseguem com apoio de universidades de grandes empresas mundiais alavancar essa ideia e temos no DF o biotic alguém já foi no biotic oi lá no na grande do torto é bem legal o banco inclusive tem um terreno do lado que era para sair lá um data center mas o biotic são dois prédios enormes que tem lá já tem o Sebrae lá dentro com o Sebrae Labs e o banco agora no biotic vai pegar um prédio inteiro daqueles o bloco B se eu não me engano e a gente vai criar lá um espaço de inovação e eu quero muito que vocês vão lá depois quando sair na mídia que a gente vai estar lá eu queria que vocês fossem lá conhecer e nos ajudar porque afinal nós somos um banquinho pequenininho não é que nem o Bradesco e o Itaú o Branco do Brasil que tem esse bando de gente um bando de dinheiro para poder criar e fazer as coisas bonitinhas bem eu botei aqui embaixo a Ace e a Cotidiano tem zilhões de outros exemplos porque tem várias formas de vocês pegarem insumos pegarem dinheiro ou estarem dentro desse espaço que consegue fazer as ideias fluírem mas a Ace lá em São Paulo é do Pedro Winderger vocês viram que eu não sou bom com nomes que são estrangeiros começando pelo meu acho que foi trauma porque eu aprendi a escrever o meu nome eu tinha uns 10 anos mais ou menos um troço que só tem uma vogal S-C-H-W-A-N-Z isso não é uma palavra normal não é normal aí por isso que eu uso Aurélio Aurélio é o contrário tem todas as vogais sabiam né Aurélio é a única palavra em português que tem todas as vogais olha que lindo sou completo e o Atila pirou nessa época pirou pirou e a cotidiana aqui de Brasília eu botei um exemplo de Brasília que esses caras também tem um apoio muito forte para pequenas iniciativas e aí eles fazem investimento anjo e por aí vai alguém conhece o cotidiano legal é bem legal lá também eu já fui mentor de lá durante alguns tempos e juiz essas coisinhas lá bem como que eu capto dinheiro para poder fazer as coisas que eu quero fazer acontecerem que no final das contas é uma questão de dinheiro a gente ah mas a minha ideia é maravilhosa eu vou ajudar a população da África vai cara com certeza só que tem que ter dinheiro na história não tem jeito de alavancar se não conseguir botar capital para poder pelo menos fazer uma propaganda no Facebook ou no Instagram a galera não usa mais Facebook agora sabia né vocês aqui eu acho que não tem nenhum que alguém não usa mais Facebook tá vendo mas assim a minha filha não usa porque ela não isso aí é velho ela usa só Instagram e o tal de Snapchat que eu não sei como funciona que ele trova imagina que coisa horrível mas tem várias formas de você pegar dinheiro tá o mais simples é você pedir para o seu pai né até ter aquela piadinha né empreender dar dinheiro ó não empreender não dá dinheiro só quem dá dinheiro é pai e mãe cara empreender precisa de esforço pra caramba pra depois você conseguir ganhar dinheiro através da troca do seu tempo e do seu esforço mas você tem crowdfunding né a vaquinha aquilo que você fazia antigamente agora você consegue fazer a vaquinha e basicamente todas as virtuais tem um milhão de sites aí que fazem que canto é vaquinha mesmo o nome do troço é vaquinha consegue juntar dinheiro pra fazer coisas legais o Indiegogo hoje as melhores ideias que eu vejo de inovação estão no Indiegogo lá tudo que tem lá que eu posso eu compro esse dia eu comprei uma coisa muito legal que é um celular que liga ele não faz mais nada ele só liga ah ele recebe SMS ele é desse tamanhozinho do tamanho do cartão de crédito e tipo quatro cartões de crédito empilhado é ele mas ele faz o que o celular tem que fazer ligar não tem o WhatsApp dele então o Indiegogo tá nessa lógica esquisita que tem até um japonês lá que é meu amigo que ele falou essa lógica tá errada você tá da direita pra esquerda tinha que ser da esquerda pra direita como bom arábico etc não vamos desse jeito mesmo que não tem tempo de mudar Venture Capital quando a tua empresa tá bombando você precisa lá alavancar e você quer muito dinheiro esse é o jeito Venture Capital os caras vêm geralmente é um fundo enorme os caras vêm e socam lá 20, 30 milhões de dólares na tua conta lindo né mas ainda não é o nosso objetivo nosso objetivo é primeiro fazer o troço ficar de pé investidor anjo eu falei da Ace e da Cotidiano esses caras tem muito investidor anjo basicamente é uma pessoa física que gosta de apostar nas coisas então pode não dar não dá certo mas o cara vai lá e coloca um pouquinho de dinheiro a 2, 3 mil reais pra ver se aquilo vira se aquilo virar o cara tem uma babinha depois e tira o dinheiro dele também dessa brincadeira tá porque o investidor anjo é só porque não é porque o cara é tão bonzinho não porque ele quer dinheiro no final da história sempre a aceleração como eu falei a Ace e a Cotidiano elas também tem um esquema de aceleração você vai lá mostra o seu projeto você desenha ele de maneira muito simples apresenta aquele troço e eles te dão conseguem levar o teu projeto pra frente como é que é isso? só com dinheiro não eles conseguem levar aquilo pra outros investidores etc, etc, etc e dão suporte do ponto de vista contábil de como é que abre uma empresa etc, etc e Seed um Seed é um fundo semente geralmente eles são fundos grandes criados pra apoiar determinados pedaços e fatias do mercado eu ajudei a criar um fundo um fundo semente pra uma cooperativa de catadores e pessoa que planta jardinagem lá em São Paulo não tem nada a ver com Brasília lá em São Paulo no interior e foi bem legal a experiência tem outras formas que a gente vai ter que ver mais rapidinho agora quais outras formas? você pode já com a empresa formada entrar num APL um APL é um arranjo produtivo local no Brasil nós temos 677 APLs envolvendo 2.175 municípios gerando mais de 3 milhões de empregos olha só a força que tem um APL em Brasília a gente tem uma grande APL quem já foi ali para Ceilândia indo pelo depois da cidade do automóvel tem uns prédios enormes de catadores de lixo aquela galera faz é um APL APL esqueci o nome vocês notaram que a minha memória é terrível eu lembro do botão da lavante que a atenção do anel rosca de fixação do cano mas não lembro tal da APL mas esses caras eles tem um trabalho muito importante porque eles tem um trabalho social porque eles pegam pessoas que não tem condições de emprego formal os catadores e pessoas que trabalham lá dentro eles tem um trabalho ecológico porque eles não deixam que as coisas que os lixos continuem por aí e tem um trabalho econômico porque no final das contas gira dinheiro lá dentro e são hoje 291 mil empresas tem mais várias APL em Brasília mas eu não não vou citar não serviço financeiro bom a gente tem no Brasil porque já está acabando então eu estou correndo vocês notaram que eu perdi lá no início agora estou tentando correr aqui no final nós temos o sistema financeiro nacional ele é composto por bancos basicamente bancos e agora com algumas fintechs mas o sistema financeiro nacional são todas as entidades que participam desse desse arranjo né que move o dinheiro no Brasil ah Aurélio mas putz hoje em dia é muito mais simples eu ter um Nubank pois é o Nubank é banco ah mas tem uma startup lá que faz seguro de veículo legal ela tem um banco por trás invariavelmente eles têm algum tipo de apoio de banco ou contratam o serviço de banco porque quem trafega dinheiro no Brasil é banco não só no Brasil não é só Brasil não é só a gente é no mundo todo por quê? vocês concordam que o dinheiro é muito complicado se eu deixar o dinheiro na mão do Fernando aqui por exemplo o Fernando pode dar um sumismo do meu dinheiro e aí o que acontece eu estou lascado? sim porque o Fernando nunca vai olhar para a minha cara eu moro lá em Brasilinha longe pra caralho eu não sei nem onde é que fica Brasilinha como é que eu vou chegar lá para cobrar o Fernando mas um banco não a gente tem uma série de restrições e uma série de coisas que fazem que nos forçam a ser transparentes com nossos clientes os bancos podem ser de câmbio comercial desenvolvimento investimento ou múltiplo tem vários exemplos aqui mas maior parte dos bancos que a gente tem no Brasil são bancos múltiplos e a gente tem hoje 150 bancos aproximadamente porque sai um entra outro mas são 150 bancos do Brasil só que desses 150 bancos só 4 deles possuem 75% do mercado olha que coisa doida você sabe que é Bradesco Itaú Santander e Banco do Brasil esses caras dominam o mercado isso chama concentração bancária isso não é bom para a economia porque se o Banco Central aquele que eu falei e o Copom querem diminuir taxa de juros como é que eles fazem eles editam uma norma só que se os bancos grandões falarem assim eu não quero baixar o meu taxa de juros o problema é dele se ele perder cliente é ele mas se ele não fizer isso os outros bancos menores não baixam ou seja a concentração bancária é prejudicial para a economia também e notando isso aí o Banco Central abriu mão de muitas regulações para poder as fintechs terem condições de entrar nesse cenário os Estados Unidos tem 12 mil bancos olha que loucura bem físico versus o digital os modelos tem suas vantagens e desvantagens o físico basicamente são os baby boomers e a geração X que gosta o baby boomer é aquele pessoal que nasceu até 70 e o geração X é 70 até 80 e por aí vai e o digital o pessoal muito da Y da Z gosta demais da conta o pessoal do Ruben e a tal da Alpha você conhece a geração Alpha nasceu depois de 2010 essa galera é puramente digital eles não sabem o que é ir na fila de banco eles não vão saber o que é ir na fila de banco então os bancos tem que mudar Bitcoin e demais moradas virtuais é muito interessante mas no fim das contas no dia a dia mesmo na prática pagar a conta de água e luz você tem que fazer o que? tem que ter dinheiro dinheiro real dinheiro na carteira ou dinheiro no cartão ou dinheiro lá no banco ah para aí você está falando uma bobagem absoluta porque o Bitcoin ele pode virar dinheiro posso sacar o Bitcoin etc etc pode com certeza só que imagina a burocracia de você ter lá sei lá 100 mil reais investido em Bitcoin olha que lindo e aí você ter que pegar e fazer uma ordem de pagamento para algum banco para poder ir lá e sacar olha a burocracia que dá esse troço então Bitcoin é muito massa eu tenho alguns pouquinhos mas eu tenho mas assim no mundo real mesmo a gente precisa para a nossa empresa dinheiro na conta ou no bolso que é meio complicado você ter dinheiro no bolso hoje e os bancos hoje eles sempre foram vanguarda de tecnologia primeiro caixa eletrônico brasileiro foi em 84 ninguém falava ninguém pensava em ter um computador em casa e os bancos já tinham caixa eletrônico fazendo transações através de um cartãozinho que não era um cartão magnético mas era um cartão magnético de papel assim ainda e o que os bancos podem fazer o BRB para nós encerrarmos a nossa participação porque vai ter um sorteio no final e vai aparecer um QR Code vocês vão ler o QR Code e vão ganhar uma mala linda de viagem que está aqui do lado o BRB é um agente de transformação social do DF a gente consegue chegar em lugares que o próprio DF não chega a gente tem uma rede muito grande de agências uma das nossas características é físico ser físico o gerente olha na cara da pessoa conhece a pessoa pelo nome isso claro para algumas pessoas pode não significar nada mas para mim que quero ser reconhecido ou quero ter um atendimento de primazia em que pese alguns problemas eventuais de tecnologia que eu sou responsável isso faz muita diferença então o BRB é um agente de transformação social e vocês vão entender por que além obviamente do cartão material escolar que o banco opera o cartão renda minha no DF agora a gente vai pegar toda a opção de passe estudantil de transporte para o DF vai ser feito pelo BRB a gente tem ainda também linhas de pró-giro antecipação de recebíveis o que é isso aí eu tenho uma maquineta que eu passo lá na minha padaria eu tenho uma agenda de pagamentos e eu sei que daqui um mês eu vou receber 50 mil reais eu posso antecipar esse dinheiro por uma taxa muito pequenininha porque o dinheiro é certo eu não vou precisar captar o banco já sabe que você tem esse dinheiro então ele antecipa de maneira muito rápida MPO que é o microcrédito eu olhei aqui e deu problema microcrédito produtivo orientado no mercado brasileiro é a menor taxa de juros não posso adiantar para vocês mas fiquem atentos semana que vem porque o BRB vai lançar uma novidade muito interessante do que tange a microcrédito produtivo orientado e quem precisar de dinheiro fácil rápido com uma taxa de juros bem pequenininha vai estar lá totalmente digital crédito de reforma microfinanças e por aí vai mas basicamente o relacionamento bancário ele é uma troca quem viu lá o nome dessa palestra é troca com troco tem nada a ver na história depois eu fiquei arrependido de ter botado esse nome porque eu vi tantos nomes legais eu vi internet dos trem vocês viram isso aí internet dos trem muito legal IoT o cara botou internet dos trem tem um que é o modelo real de uma empresa no mundo Nutella das startups caraca difícil e eu não lembro o raio do nome do Lyft mas basicamente o banco pode te ajudar a organizar a sua vida e a gente está disposto a ficar ajudando vocês eu vou ficar enrolando agora esse tempinho para vocês terem tempo de escanear esse esse carry code para o sorteio a gente tem um bot que vai fazer o sorteio automaticamente depois que vocês acabarem ele é o bot aqui o bot é ela a gente não conseguiu criar o bot a content e tão rápido todo mundo já escaneou conseguiram sim olha só eu vou passar o último slide agora que ele tem basicamente os meus contatos na minha programação quando eu pensei de fazer esse troço aqui ia ser 40 minutos e 20 minutos para a gente conversar olha não deu eu falei padre eu falei se tivesse 3 horas eu falaria 3 horas todo mundo conseguiu? olha só eu acho que tem programação aqui depois do meio dia então eu não vou poder ficar aqui no palco respondendo perguntas ou trocando experiências mas eu vou para o lado e a gente pode fazer isso pode ser? quem quiser conversar trocar ideia trocar contatos etc rapaz tem gente que não consegue ser bom tecnologia mesmo 5 minutos na tela para o povo descanear o troço não é você não eu estou falando é o cara do fundo pois é o iPhone é bom nisso você aponta ele ele já abre automático você não precisa abrir um aplicativo para poder pegar o troço é Apple é muito melhor que Android olha só encerrando aqui por vocês porque a moça ali que fica segurando o trocinho já está pulando foi uma satisfação muito grande ter aqui falado para vocês peço escusas por todas as bobagens que eventualmente tenha falado por algum termo que eu tenha trocado ou por algum conceito que eu possa ter deturpadamente de vocês eu vou passar depois para vocês esse aqui são os meus contatos e não esqueçamos vamos para a ação se não tiver a ação não adianta absolutamente nada a gente ter boas ideias ela não vai repercutir no mundo real e a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente precisa então go action vamos fazer temos que fazer sob qualquer circunstância não adianta a gente entender que eu tenho uma ideia ótima e eu esperar a oportunidade ideal e etc ela pode não acontecer se ela não acontecer eu tenho que fazer ela antes de vir para cá eu estudei alguns cases de as pessoas que tinham se inscrito na minha palestra uma delas me chamou a atenção que um rapaz da UNB falou o seguinte ah eu estou esperando a oportunidade para me dedicar fazer uma imersão no machine learning cara essa oportunidade vai acontecer você tem que criar ela você tem que ir atrás e fazer acontecer ninguém vai fazer por você papai e mamãe não tem nem ideia o que você faz da vida então você tem que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem estou à sua disposição foi um privilégio enorme estar aqui com vocês e obrigado muito obrigado Obrigado.